E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar! E hoje nós vamos falar deles, os Pokémon Iniciais. Todos temos os nossos iniciais favoritos. Você tem o seu, eu tenho os meus, no caso, Chinchari Rowlet. E aí, negável fantasmas, que os Starters são alguns dos Pokémon mais simbólicos e marcantes das suas gerações? Afinal, como se lembrar de Kanto sem pensar no Charizard? Ou ainda, como lembrar de Kalos e não falar do Greninja? Os Pokémon Iniciais, sem dúvidas nenhuma, conquistaram legiões de corações. Todos eles sempre repetindo os mesmos tipos. Grama, fogo e água. Mas, por mais que você ache que conheça esses Pokémon, há alguns mistérios escondidos sobre os monstrinhos iniciais. Como, por exemplo, você já parou pra pensar de onde vem os iniciais que você pode escolher no início da sua jornada? Afinal de contas, da onde saiu esses três Pokémon que são muito valiosos e podem ser escolhidos? Capturados por treinadores iniciantes, novatos. Por que que isso acontece? E por que diabos os iniciais são sempre os mesmos, seguindo a mesma tipagem e até algumas vezes características físicas? Tudo isso eu vou tentar explicar a partir de agora. Lembrando que todas as informações desse vídeo aqui são canônicas, seja dos jogos ou do anime, como todos os vídeos que a gente produz aqui no Ligenga. Se tiver alguma parte que seja teoria, eu vou avisar pra vocês. E é bem possível que alguma informação muito importante e relevante sobre esse assunto acabe fugindo de mim. Se você se lembrar, comenta embaixo pra deixar esse conteúdo o mais completão possível, beleza? Eu sei, Fantasmas, os jogos da série principal de Pokémon e o anime da franquia são totalmente diferentes um do outro. Mundos desconexos. Mas se tem uma coisa que eles concordam, é sobre os Pokémon iniciais. As duas mídias tratam os Pokémon iniciais como extremamente raros de serem encontrados na vida selvagem, o que aumenta ainda mais o mistério do porquê esses monstrinhos específicos são dados aos treinadores iniciantes. Mas não se preocupem, caros fantasmas, porque temos um episódio que é muito revelador sobre esse assunto, o de número 301, transmitido na Geração Avançada. O seu nome em inglês é Mudkip Mission, em português, claro, a Missão Mudkip. Esse episódio começa com os nossos heróis, Ash, Brock, May e Max, caminhando por aí, numa espécie de Brock, até que eles se deparam com uma cachoeira. Então eles vão lá, dão o jeito deles e conseguem passar por esse obstáculo. Só que aí eles chegam num local estranho, que eles avistam vários Mudkips vivendo. E é exatamente nesse ponto que jogos e anime se juntam, porque o Brock diz claramente que os Mudkips são Pokémon muito raros de serem encontrados, assim como os demais iniciais. O Brock ainda acrescenta que o habitat desse grupo de Pokémon, os Starters, é desconhecido, apesar de eles estarem vendo diante deles vários Mudkips. O que eles não sabiam é que aquele ali não é o habitat natural do Mudkip. Na verdade, eles estão numa espécie de abrigo, de uma reserva, que eu já já vou explicar pra vocês. Enfim, o episódio vai avançando e um novo personagem é introduzido, o Velho Swamp, que parece deter alguns segredos escondidos, só que felizmente pra gente, ele é língua solta e revela tudo que a gente queria saber. Então a primeira pergunta que eu fiz lá no início do vídeo é respondida justamente pelo Velho Swamp. Se vocês já pararam pra pensar, mas não sabiam de onde vinham os iniciais, agora vocês vão saber. Esse novo personagem revela que vários, um grupo de pessoas desconhecidas, entram em contato com a Liga Pokémon e começam a trabalhar juntos, uma espécie de parceria. Esses indivíduos então vão até a Liga Pokémon e pegam alguns ovos específicos de Pokémon que eu presumo serem os iniciais. Depois que elas coletam esses ovos, elas retornam pras suas casas, que funcionam como uma espécie de abrigo. Exatamente como a gente vê nesse episódio, o Swamp lidera um abrigo feito exclusivamente para os Mudkips, que no futuro vão se tornar os iniciais. Então é bem simples, alguém interessado vai até a Liga Pokémon, pega os ovos, traz de volta, começa a chocar, reproduzir e aumentar a população desse Pokémon inicial. Quando eles nascem, eles ainda são muito pequenininhos. A gente vê inclusive Mudkips muito pequenos que claramente não estão prontos pra se tornar o primeiro Pokémon de um treinador novato. Aí é que entra o Swamp e os outros cuidadores. Ele vai lá, cuida desse Pokémon até que ele cresça, tenha o level ideal pra se tornar, aí sim, um Pokémon inicial. Então o que a gente precisa entender aqui é a Liga Pokémon como uma grande organização. Tentar deixar de lado aquele conceito limitado de Liga Pokémon como um belo torneio, ou então cuidando de uma elite dos quatro. Não é isso, a Liga Pokémon é muito mais. Ela cuida disso, cuida também dos Team Leaders e cuida de várias outras coisas. Entre essas coisas estão os Pokémon iniciais que serão escolhidos por treinadores novatos. Então, fantais, mas agora você já sabe de onde vem o seu Pokémon inicial. Só que algumas perguntas ainda surgem. Por exemplo, o próprio Swamp levanta uma interessante. Por que os iniciais têm sempre o mesmo level? No caso dos jogos, o level 5. Bom, pra começar, me parece muito justo que todos eles tenham o mesmo level. Só que isso aqui não é uma informação, é apenas uma teoria em que eu acredito. Porque se os Pokémon iniciais tiverem levels diferentes, os treinadores novatos já iam começar num pé de desigualdade, né? Mas agora que a gente entende também a indústria dos Pokémon iniciais, a gente também começa a entender por que eles têm sempre o mesmo level. Afinal, eles são todos criados, cuidados e chocados pra atender um fim. Que é justamente esse, de seu inicial. Por isso, é tudo meio tabelado. Mas, Gengar, e aquilo que você disse? Por que os iniciais sempre são muito parecidos? Pokémon do tipo grama, fogo e água. Às vezes até com aspectos semelhantes. A explicação disso, pra mim, também passa pela Liga Pokémon que parece pensar em tudo, rigorosamente tudo, pra facilitar a vida de um treinador iniciante. Sendo assim, os starters possuem algumas características em comum. Como, por exemplo, eles são muito amigáveis e fáceis de treinar. E é exatamente por isso que eles são os iniciais, os primeiros Pokémon de um treinador. Ok, Gengar, já entendemos de onde vem os iniciais. Mas, então, é uma espécie de cativeiro. Essa é a única forma de a gente criar Pokémon iniciais? A resposta é não. E eu sei que a palavra cativeiro pode pesar muito negativamente. Só que quando um animal tá em extinção, eles acabam sendo reproduzidos em cativeiro. Pra que assim aumente a sua população. E eu acho que a gente pode transportar essa ideia pro mundo Pokémon. Pros Pokémon iniciais. Como eu disse anteriormente, os habitats desses Pokémon iniciais são desconhecidos. Eles realmente são muito raros na natureza selvagem. Então, podemos considerá-los como em extinção. E o que os levou até essa condição de raridade, a gente pode até teorizar e imaginar. Mas vamos tentar nos deter aos fatos aqui. Então, já que eles estão em extinção, cria-se uma espécie de cativeiro. Controlada, regulada pela Liga Pokémon. Pra que esses iniciais possam crescer, possam se reproduzir e atender a demanda de treinadores iniciantes. Mas como eu disse, essa não é a única forma da gente criar Pokémon iniciais que serão dados aos treinadores. O próprio velho Swamp desse episódio que eu mencionei, diz que o Professor Bert, da região de Hoenn, faz um outro método. O Professor Bert, que adora pesquisar habitat, ecossistema e ir pro campo, e botar a mão na massa. Ele vai justamente atrás dos seus iniciais. Ele vai lá, procura, captura, cria e depois dá aos treinadores. Então, consequentemente, a gente consegue entender que apesar de eles serem muito raros, ainda existem na natureza selvagem. E apesar de habitats desconhecidos, algumas pessoas sabem onde eles vivem. Por exemplo, o Professor Bert. Então, recapitulando fantasmas, a gente precisa entender primeiro a Liga Pokémon. A Liga Pokémon é uma grande organização que regulamenta todo o mundo Pokémon, pelo menos esse lado mais competitivo. Questão de Team Leaders, questão de Elite Four, e inclusive toda a jornada do treinador, começando pelo Pokémon inicial. Pra que a maioria dos treinadores novatos, então, tenham o seu Pokémon inicial, a Liga Pokémon criou uma espécie de grupo de criadores Pokémon. A Liga Pokémon vai lá, consegue os ovos dos iniciais e distribui pra esses cuidadores Pokémon, que, por sua vez, passam a cuidar, reproduzir e crescer esses Pokémon que virão a se tornar iniciais. Então, fantasmas, é daí que vem o seu Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Scoobunny, Subble, Grooke e tantos outros iniciais. E por fim, meus amigos, se tem uma outra coisa que jogos e anime concordam, é que esse trio de iniciais não são os únicos Pokémon que podem funcionar como starter. De uma forma geral, fantasma, você pode começar com qualquer Pokémon como sendo o seu inicial. Por exemplo, saindo um pouco do eixo anime e jogos, a gente tem o Manga Adventures, no qual o Red começa com o Poli-Rew, que a gente descobre que era, na verdade, um Poli-Wag, do qual ele se tornou amigo na sua infância. O próprio Brock, que é um Jean-Leader, começou a sua jornada com o Onix dado pelo seu pai. E, claro, ainda temos o Ash, que chegou atrasado e acabou ficando com o Pikachu, além de nós mesmos, nas versões Yellow, Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, que a gente começa respectivamente com o Pikachu, Pikachu e depois o Eevee. Infelizmente, nos jogos não nos dão a escolha de decidir, dentre os mais de 800 Pokémon, qual será o nosso inicial. V, de regra, são sempre aqueles três com algumas exceções que eu já citei. No anime, a coisa funciona um pouco mais livre, como eu também já expliquei. Beleza? Mas, agora sim, fantasmas, você sabe de onde veio o seu Pokémon inicial. Se gostou, deixa um like. E se achou curioso esse vídeo, espalha pra todo mundo. Compartilha ele com seus amigos, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e também nos grupos de Facebook. Por que não? Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações. E, se você quiser, seja membro do Ligenga. Chegamos a 550 mil inscritos. Agora, é rumo a 600 mil e, em breve, vou lançar uma campanha que vai terminar num sorteio de uma coisa que vocês vão gostar. Então, acompanha a gente, hein? Conto com vocês. Muito obrigado por tudo, fantasmas! Pela força e sempre. E até a próxima. Tchau, 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 tchau.